Moção 1632, moção congratulatória ao excelentíssimo deputado Marco Aurélio pelo apoio ao projeto de seguro para famílias de policiais e agentes penitenciários mortos ou vítimas de invalidez permanente, integral ou parcial, autor Hernani Barreto. Moção 1650, moção congratulatória à comunidade da Capela Dão Bosco, do Jardim Colônia, pela realização da décima edição da Festa do Milho Verde, autora, vereadora Rosi Gaspar. Moção 1652, moção congratulatória à equipe Machuca de Rápido pela organização em Jacareí da etapa do torneio Rápido BUMU Open 3, ocorrida em 14 de abril último, autor, vereador Paulinho do Esporte. Moção 1654, moção congratulatória aos atletas da equipe masculina de handball pela conquista da fase subregional nos Jogos Abertos da Juventude. Autor, vereadora Hernani Barreto. Moção 1677, moção congratulatória à professora Marilza Aparecida Luciano Santos, pela iniciativa de trazer alunos do oitavo ano do ensino fundamental da Escola Estadual professora Hermínia Silva de Mesquita, para visitarem a Câmara Municipal de Jacareí. Autor, vereador Edgar Sazaki. Moção 1697, de agradecimento ao senhor Marcos Martinez, diretor de logística da Artesp, agência de transporte do Estado de São Paulo, pela receptividade com que atendeu os vereadores de Jacareí, Edgar Sazaki, Valmir do Parque Meia Lua e Maurício Raca, bem como o deputado estadual Hélio Nishimoto, em reunião para tratar sobre restabelecimento do antigo itinerário das linhas intermunicipais Jacareí-SP. Autor, vereador Edgar Sazaki. Moção 1699, moção congratulatória ao Banco do Povo Paulista de Jacareí, extensivo aos servidores, premiado pelo Governo do Estado de São Paulo, em razão do seu excelente desempenho no ano de 2002. Autor, vereador Fernando da Ótica Original. Moção 1700, congratulatória ao pastor Ricardo de Miranda, pelo trabalho social e religioso. Autor, vereador Fernando da Ótica Original. Moção 1749, congratulatória ao Banco do Povo de Jacareí, pela premiação dentre os melhores do Estado de São Paulo, atingindo o terceiro lugar na categoria, desempenho das cidades com população entre 100 e 300 mil habitantes. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 1750, moção congratulatória aos organizadores, colaboradores e voluntários da décima edição da Festa do Milho, ocorrida no Jardim Colônia, nos dias 13 e 14 de abril de 2013. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 1755, congratulatória ao comandante do 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, coronel PM Acácio Geraldo Windig César, pelo êxito na implantação de uma base móvel no bairro São João. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 1756, congratulatória ao comandante da 1ª Companhia do 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, capitão PM Tibério Bonifácio, pelo esforço empreendido e pelo êxito na implantação de uma base móvel no bairro São João. Autor, Edgar Sasaki. Moção 1757, congratulatória ao Clube de Tênis de Mesa de Jacari, pela conquista do Campeonato Paralímpico na Copa Brasil Sul-Sudeste, realizado nos dias 13 e 14 de abril últimos, na cidade de Santos. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 1758, congratulatória ao deputado Esperidão Amin, pela iniciativa do projeto de lei, dispondo sobre a cobrança de pedágio. Autor, vereador Itamar Alves. Moção 1765, congratulatória ao maestro Mauro Messias, pela criação do Instituto de Arte e Cultura, cuja finalidade é manter as atividades da Orquestra Sinfônica Jovem de Jacarií. Autora, vereadora Ana Alino. Moção 1780, congratulatória à Companhia Ópera São Paulo, com cumprimentos especiais ao jacariense Paulo Abrão Esper, diretor-geral e artístico, e equipe, pela realização do 11º Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas, com homenagens extensivas aos vencedores desta edição. Autora, vereadora Ana Alino. Moção 1793, congratulatória aos dirigentes do Tribunal de Estado, de Contas do Estado de São Paulo, Unidade Regional de São José dos Campos, UR7, pela realização em nosso município, do ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais de 2013. Autor, vereador Maurício Raca. Moção 1795, congratulatória às polícias militares civil, pelo transcurso da data que lhes é dedicada, no dia 21 de abril. Autora, vereadora Ana Alino. São essas as moções desta manhã, senhor presidente. Solicito que a primeira secretária faça a leitura dos requerimentos que dependem de deliberação do plenário. Requerimentos 1644, solicita que a sessão ordinária regimental prevista para 1º de maio de 2003 seja transferida... Sr. Presidente... É que, na realidade, a gente queria ver a possibilidade desta sessão ser antecipada, ao invés do dia 1º, para o dia 29 de maio. Segunda-feira. O problema é que a casa já está cedida, o plenário já está cedido para um evento, na segunda, dos desbravadores, e na terça, uma palestra do CEP. Mas a sessão é de... é à noite? Porque é de dia, a sessão... Às 19 horas. Ah, é possível. É possível. Então, na realidade, eu queria transformar esse requerimento, poderia ser de sua autoria mesmo, para o dia 30 de abril, terça-feira. Dá, seria possível, sim. Então, formalismo... Na realidade, só... Então, é apenas modificando o requerimento, então, que, ao invés da alteração da sessão para a sexta-feira, no dia 3, seja, então, terça-feira, no dia 30, um dia antes do feriado, o requerimento está em votação. Os oradores forem favoráveis, se prevê a sua comissão, e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, você vota o contrário. Requerimento 1645, ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando providências urgentes, no sentido de se conferir. Maior segurança ao trânsito de veículos e a travessia de pedestres na rodovia Geraldo Scavone, na altura dos bairros Bandeira Branca 1 e 2. Eu acho que está errado aqui. Na altura dos bairros Vila Branca. Então, não é Geraldo Scavone. Ao DR, solicitando providências urgentes, no sentido de se conferir maior segurança ao trânsito de veículos e a travessia de pedestres na rodovia Eurilha de Jesus Erbini. Na altura dos bairros Bandeira Branca 1 e 2, bem como no conjunto habitacional do CDHU Bandeira Branca, neste município. Autor, vereador Arildo Batista. Requerimento está em votação, os vereadores que forem favoráveis se permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 1662, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando rondas extensivas no bairro Vila Branca. Autor, vereador Itamar Alves. Requerimento está em votação, os vereadores que forem favoráveis se permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 1669, à EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando providências, no sentido de que sejam murada a sua área de servidão, localizada na rua Machado de Assis, na Vila Zezé. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento está em votação, os vereadores que forem favoráveis se permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 1676, à Concessionária Rota das Bandeiras, solicitando a realização de Operação Tapa Buracos, na rotatória existente no quilômetro 10 da rodovia D. Pedro I, no trecho de acesso ao antigo traçado da rodovia neste município. Autor, vereador Edgar Sasaki. Requerimento está em votação, os vereadores que forem favoráveis se permaneçam como estão e os contrários se manifestem. e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 1711, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando policiamento no evento religioso Chave da Vitória, que será realizado no dia 11 de maio próximo, das 0 às 5 horas, na Avenida Nurimã Fraso de Freitas, no Parque Imperial. Autor, vereador Fernando da Ótica Original. O requerimento está em votação, os vereadores que forem favoráveis se permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 1717, à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, solicitando urgentes entendimentos junto à Aviação Jacareí, limitada, para que linha de ônibus intermunicipal Parque Meia Lua Jacareí, São José dos Campos, atenda também o bairro Lagoa Azul, em Jacareí. Autor, vereador José Francisco. O requerimento está em votação, os vereadores que forem favoráveis se permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 1718, à MTU São Paulo, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, solicitando urgentes entendimentos junto à Aviação Jacareí, para que linha de ônibus intermunicipal Parque Meia Lua Jacareí, São José dos Campos, atenda também o bairro Lagoa Azul, em Jacareí. Autor, vereador José Francisco. O requerimento está em votação, os vereadores que forem favoráveis se permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 1720, à Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, solicitando urgentes entendimentos junto à Aviação Jacareí, limitada, para que linha de ônibus intermunicipal Parque Meia Lua Jacareí, São José dos Campos, atenda também o bairro Lagoa Azul, em Jacareí. Autor, vereador José Francisco. O requerimento está em votação, os vereadores que forem favoráveis se permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 1721, à Aviação Jacareí, limitada, solicitando urgentes providências para que linha de ônibus intermunicipal Parque Meia Lua, São José dos Campos, atenda também o bairro Lagoa Azul. Autor, vereador José Francisco. O requerimento está em votação, os vereadores que forem favoráveis se permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 1722, ao senhor prefeito municipal de São José dos Campos, solicitando urgentes providências para que linha de ônibus intermunicipal Parque Meia Lua, São José dos Campos, atenda também o bairro Lagoa Azul, em Jacareí. Autor, vereador José Francisco. O requerimento está em votação, os vereadores que forem favoráveis se permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 1759, ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, reiterando o requerimento 4350-12, referente à construção de uma passarela sobre a rodovia general Euriel de Jesus Erbini, SP66, no quilômetro 89, em frente ao conjunto habitacional da CDHU, do bairro Bandeira Branca, neste município. Autor, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Por favor, presidente, poderia ler na íntegra para a gente? Requeremos de ouvido aprovado pelo Egrégio Plenário, cumprida as formalidades regimentais, seja oficiada ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, reiterando o requerimento número 4350-12, referente à construção de uma passarela sobre a rodovia general Euriel de Jesus Erbini, SP66, no quilômetro 89, em frente ao conjunto habitacional do CDHU, do Bandeira Branca, neste município. Embora esse departamento tenha se manifestado em resposta ao nosso pedido, ora reiterado, salientamos ser imprescindível a adoção de medidas urgentes para viabilizar maior segurança do local até que a situação possa ser mais bem avaliada por este órgão, tendo em vista a real periculosidade do mencionado trecho da rodovia. Conforme a matéria em Apenso, recentemente um jovem veio a falecer, mais uma vítima de atropelamento naquele local, o que causa imensa revolta na população, por estar diante de situação de perigo constante em que nada é feito para amenizar tamanho risco. Sem mais para o momento, agradecido, subscrevemos sala das sessões, 24 de abril de 2013, Valmir do Parque Meia Lua, vereador PSD. Requerimento está em votação, os vereadores forem favoráveis, as primeiras comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 1791, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas nas regiões dos Jardins Altos de Santana, do Jardim das Indústrias, do Conjunto São Benedito, da Vila Garcia e do Parque Santo Antônio. Autor, vereador Maurício Raca. O requerimento está em votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 1796, à Diretoria de Ensino Regional de Jacarií, solicitando providências para que sejam podadas as árvores existentes no interior da Escola Estadual, doutor Francisco Gomes da Silva Prado. Autor, vereador Arildo Batista. Requerimento está em votação, os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 1802, à EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a substituição do poste existente na Rua Miguel Farias, nº 20, no Jardim Santa Marina. Autor, vereador Fernando Daótico Original. O requerimento está em votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 1804, ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem, do Estado de São Paulo, solicitando a regularização do acesso ao bairro Bandeira Branca, pela Rodovia General Euríale de Jesus Zerbini, SP66, em frente ao Conjunto Habitacional do CDHU, neste município. Autor, vereador Edinho Guedes. Requerimento está em votação, os vereadores forem favoráveis, se permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Não temos mais requerimento, senhor presidente. Solicito que a primeira secretária faça, então, leitura dos pedidos de informação. O requerimento é 1774, acho que não foi lido. Pela ordem, primeira secretária. Ah, não é que eu recebi uma informação que ele tinha sido retirado, mas não foi essa informação, está aqui. Requerimento 1774, convocação do secretário de meio ambiente da Prefeitura Municipal de Jacari, senhor Altemir Almeida, para comparecer nesta Casa Legislativa, com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre o acúmulo em área pública de dejetos e material residual de limpeza, realizada no valetão existente na Avenida dos Migrantes, do Parque Meia Lua. Autor, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. O requerimento está em votação, os vereadores forem favoráveis, se permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Senhor presidente, pela questão de ordem, queria justificar o meu voto. Essa limpeza já está praticamente terminada e já praticamente não tem mais nada lá. Então, só para esclarecimento, não é a Secretaria de Meio Ambiente, é o INFO que é responsável e a limpeza já está praticamente concluída. Ô, presidente, todas as vezes que a gente faz isso, ele fala que está terminado. Depois eu vou mostrar se for, não terminou, e o povo vem reclamando. A matéria não está em debate, o senhor está justificando o voto? Então, se o senhor quiser falar, fala nos temas livres. O requerimento está em votação, os vereadores forem favoráveis, se permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento rejeitado por oito votos contrários. Não há mais requerimento, senhor presidente. Passamos então para a leitura dos pedidos de informação. Pedido de informação 1668, refere-se à pavimentação da Avenida José Teodoro de Siqueira, que liga o Jardim Maria Amélia à rodovia Nilo Máximo. Senhor presidente, queria justificar o voto. Na realidade, esse assunto vem sendo discutido nesta casa há bastante tempo. E eu já dei a informação, a imprensa já comunicou. Todo o recapeamento e drenagem desta avenida já foi protocolado no PAC-2. Esse projeto foi aceito pelo PAC-2 e assim que houver ordenamento no orçamento da União, essa avenida será feita. Votar esse pedido de informação é iludir a população de que não tem sido feito nada. A obra será feita porque já está no PAC-2. Nós conseguimos protocolar o projeto no PAC-2 e agora só está esperando o trâmite normal. Essa obra será feita conforme determinação do governo federal e conforme o executivo fez a lição de dia. Por isso eu peço aos vereadores que votem contrário, porque esse é um pedido de informação que não vai aliviar em nada a vida da população. Isso é uma enganação ao povo fazer um pedido de informação desse tipo. O pedido de informação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permanecem como estão. Senhor presidente, pela ordem, eu queria só endossar as palavras da vereadora Rose e lembrar que essa notícia foi veiculada exaustivamente pela imprensa, inclusive, que contempla não só a José Teodoro de Siqueira, como também a Avenida Migrantes, lá no Parque Meia Lua, e a Diogo Fontes, lá na região de Esperança. Então é uma notícia que a população já tem a informação, já sabe o que vai acontecer, então é desnecessário você aprovar um pedido de informação desse tipo. Mais alguém gostaria de justificar o voto? O pedido de informação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis se permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. O pedido de informação rejeitado por oito votos contrários. Próximo pedido. O pedido de informação 1674 refere-se à quantidade de multas efetuadas por radar eletrônico instalado na Avenida Lucas Nogueira Garcês. Autor, vereador Edgar Sasaki. O pedido de informação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis se permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. O pedido de informação aprovado por unanimidade. O pedido de informação 1675 refere-se à taxa de embarque cobrada na estação rodoviária. Autor, vereador Edgar Sasaki. O pedido de informação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis se permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. O pedido de informação é aprovado por unanimidade. O pedido de informação 1712 refere-se à emenda parlamentar enviada pelo deputado estadual Hélio Nishimoto, destinada à reforma do campo de futebol do Parque Meia Lua, Campo da Pedreira. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pela ordem, presidente, justificando o voto, essa emenda é uma emenda de 2011. Em 2010, eu, como secretário de Esportes, acompanhei todo o trâmite, quando veio a documentação, o ofício, na verdade, do deputado Hélio Nishimoto. É uma emenda de 92 mil reais. A licitação já foi homologada, só que a comissão de licitação e o jurídico estão analisando a contrapartida. Porque quando foi elaborado o projeto, a contrapartida para o município ficou em 166 mil reais. Então, uma contrapartida que era para ser de 20%, passou para quase 200%, o que interfere diretamente no planejamento orçamentário do município. Então, isso está sob análise do jurídico e da comissão de licitação. Mas, mesmo assim, eu quero aproveitar o que foi dito na sessão passada, eu vou votar favorável, sim, para que todas essas informações sejam esclarecidas, porque nós, aqui, que fomos citados da bancada do esporte, nós queremos que o esporte cresça cada vez mais. O pedido de informação está em votação, os vereadores forem favoráveis para a permaneção como estão e os contrários se manifestem. O pedido de informação aprovado por unanimidade. O pedido de informação 1792 refere-se ao número de pessoas inscritas e das atendidas no município pelo programa Minha Casa Minha Vida. Autor, vereador Maurício Raca. Justificando o voto, senhor presidente. O cadastramento que é feito para o déficit habitacional do município, ele é feito através da Fundação Prolar. Esse cadastro é um cadastro de aproximadamente 10 mil pessoas. Nós tivemos aí entregues 912 unidades no programa Minha Casa Minha Vida e com o Santa Terezinha 1 e 2 chegaremos a 1.248. Porém, voltando com relação ao cadastro geral, o filtro para o Minha Casa Minha Vida não é feito pelo município, é feito pela Caixa Econômica Federal, que é o órgão responsável. Então, eu manifesto o meu voto contrário a esse pedido de informação. Senhor presidente, só justificando o voto, eu tive uma reunião, como outros vereadores já tiveram reunião, com o superintendente da Caixa Econômica Federal, em São José dos Campos, e ele parabenizou o município, porque cabe ao município fazer o pedido do Minha Casa Minha Vida. de Jacari, é tida como uma das cidades que mais fez o programa, fez a lição de casa, e dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Portanto, eu acho desnecessário, é a cidade no Vale do Paraíba que mais investiu, que mais adequou o projeto municipal à Caixa Econômica Federal para a construção da Minha Casa Minha Vida na região do Vale do Paraíba, litoral norte e Serra da Mantiqueira. Senhor presidente, também quero fazer alguns esclarecimentos, justificando o meu voto, mostrando aí o atendimento que foi feito sobre o projeto Minha Casa Minha Vida, em casas entregues. No Pranalto, 198, Araucárias, 168, Acácias, 240, Santa Isabel, 162, e Santa Isaura, 144. Em um total de 912 famílias atendidas. E está previsto, para os próximos meses, também a entrega de mais, no Santo Terezinha, 160 e 170. Em um total de 330 habitação previsto para ser entregue pelo governo federal. Mais alguém? Senhor presidente, eu percebo, parece que vai ser, não vai passar pela votação aqui nesse momento, esse pedido de informação, mas já que os nobres vereadores estão falando em dados, que foram entregues isso ou aquilo, a quantidade essa ou aquela, e que foi referência das, uma das melhores cidades aqui da região, no nosso plano, na nossa casa, na nossa vida, eu acho que não teria problema nenhum em aceitar e passar por votação, e eu ter esses dados na mão de quantas pessoas foram contempladas, e quantas pessoas ainda estão na fila de espera para ser contempladas com a casa própria. Mais alguém? Gostaria de fazer o justificativo de voto. Senhor presidente, quero justificar assim, e dizer que o programa Minha Casa Minha Vida, ele é uma parceria entre o município e a Caixa Econômica Federal. Quem determina as pessoas, a condição da pessoa para ser contemplada pelo programa Minha Casa Minha Vida, no quesito um a três salários mínimos, é a Caixa. A Prefeitura, ela apenas faz o trabalho de triagem, ou seja, ela faz o cadastramento das pessoas. Se nós levarmos em consideração isso, nós temos aí uma demanda bem acima desse número. Porém, quem determina as condições é a Caixa Econômica, portanto, nós não temos o controle dessa demanda. Portanto, fica difícil até de responder essa colocação do nobre vereador. Vereador Itamar, a justificar o voto. Olha, veja bem, eu fico aqui, outro dia eu estive andando pelas ruas, encontrei com uma pessoa influente na administração, e, na verdade, é assim, gente, o programa Minha Casa Minha Vida, você sabe que tudo ali depende da Caixa Econômica Federal. A Prefeitura só faz o cadastramento e manda para a Caixa. Então, quando cita-se 1.200 casas entregues, isso é fruto do trabalho da Caixa Econômica Federal. O programa Minha Casa Minha Vida. E eu estou sabendo que números reais, a Prolar, a Fundação Prolar, não entregou nem 400 casas em Jacareí. A Fundação Prolar, fruto do trabalho dela, não tem. Então, o que você deduz é que a Fundação Prolar, ela está inapta e também não está dando, ela não está cumprindo o seu papel verdadeiro, que é olhar para o lado da habitação. Então, utiliza-se a Minha Casa Minha Vida, como projeto da Caixa Econômica Federal, para dizer que a Prefeitura entregou tanto. Não, não entregou tanto. Isso não é verdade. E outra coisa, na época em que foi feita a inscrição, tinha mais de 17.500 pessoas inscritas. Você entendeu como é que é? Então, você deduzindo 1.200, tem mais de 15.000 pessoas ainda, na cidade, testando de realizar seus sonhos, da casa própria. Então, eu acho que pedindo informação do Maurício Rá, que ele vem sim, para nos esclarecer de melhor forma, na verdade, qual é o déficit habitacional em Jacareí. Mais alguém gostaria de fazer o indicativo do voto? Não tendo mais quem queira fazer o indicativo do voto, pedindo informação está em votação, os vereadores forem favoráveis e permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação rejeitado por oito votos contrários. Pedido de informação 1794, refere-se às dimensões das áreas doadas para a construção da nova estação rodoviária e de Educa Mais Parque do Simos. Autor, vereador Maurício Raca. Pedido de informação está em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado, sem voto contrário. Não há mais pedido de informação para esta manhã, senhor presidente. Solicito à primeira secretária que faça, então, a leitura dos votos de Pesares. Voto de Pesar pelo falecimento de Cíntia do Amaral Campos Silva, autor, vereador Hernani Barreto. Pesar pelo falecimento de Eduardo Marcos dos Santos, autores, vereador Hernani Barreto e vereadora Rose Gaspar. Pesar pelo falecimento de Manuel Martins, autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de Pesar pelo falecimento do professor Arualdo Ferreira de Oliveira, formulado pela vereadora Rose Gaspar. Voto de Pesar pelo falecimento de Noêmia José, formulado pela vereadora Ana Lino. Voto de Pesar pelo falecimento de José Maria de Moraes, formulado pela vereadora Ana Lino. Voto de Pesar pelo falecimento de Francisco Pereira Paixão, formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua.